O Pai Natal já chegou ao barreiro e com ele veio tudo à iluminação que a época merece. Aqui no mercado de Natal temos também uma banca em que as IPSS podem vir a vender os seus produtos e ao mesmo tempo divulgar a sua atividade. Portanto, temos um Natal que vai proporcionar momentos lúdicos, momentos em família, com a casa do Pai Natal, em que as crianças podem vir aqui aos diversos ateliês e ao mesmo tempo toda a verba oferida reverte com a IPSS, portanto tem um cariz solidário que é muito importante para proporcionar a todos e a todas um Natal muito melhor. Foi em contagem decrescente que as luzes se acenderam. Venho a visitar o mercado de Natal, venho a visitar a pista de gelo e a casa do Pai Natal. Temos sempre concertos, animação, momentos culturais, de certeza que não se vai arrepender. Passeio pelo Barreiro e descubra a beleza deste Natal. Barreiro, aqui é Natal.